Música Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dos produtinhos que eu tenho usado na minha pele Tem muita gente falando que minha pele mudou, que minha pele está mais clara, o que eu estou fazendo E realmente eu estou tratando da minha pele Desde julho eu estou tratando com dermatologista Então eu percebi muito que a minha pele mudou extremamente Foi uma mudança drástica até, porque eu tinha algumas manchas que me incomodavam E realmente, praticamente já foram totalmente eliminadas Eu vou mostrar pra vocês, eu separei alguns produtos que eu estou usando pós tratamento Que tem feito toda a diferença na minha pele Em questão de hidratação, em questão de pele mais elástica, sabe? Mas assim, ela está boa, sabe? Tipo assim, que eu quero maquiar, minha maquiagem hoje fica legal, fica bem bonita Antes eu tinha que... Eu penava pra deixar minha pele, sabe? Mais natural possível Bom, então é isso Se você quiser saber quais os produtinhos que eu tenho usado É só continuar assistindo o vídeo Bom, eu vou começar com alguns produtos que eu trouxe de viagem E eu sempre gosto, toda vez que eu vou viajar Eu gosto de trazer miniaturas pra eu testar Porque não são todos os cremes, todos os hidratantes que dão certo pra minha pele Então eu compro tudo assim Porque pelo menos se não der certo, não vou gastar tanto dinheiro, né? Bom, eu vou começar com um ultra hidratante Ele é pra pele extra seca A minha pele, ela... Depois desse tratamento pra manchas Minha pele ficou mais seca, mais ressecada Começou a descamar um pouquinho Então eu precisei de produtos que fossem mais intensos, assim, na hidratação E esse é um deles que chama... É da Jergens Acho que é isso o nome Ele tem vitamina C, vitamina E e vitamina B5 É esse aqui Não sei se vai focar Aqui Eu não sei se vai focar Se não focar, eu coloco depois Também estou usando Ele é da Gold Bond Ultimate Ele tem aloe vera É pra pessoas que têm problemas de pele Ultra secas Então ele tem também vitamina A, vitamina C e vitamina E E ele não tem óleo Ele não contém óleo E ele é esse Pequenininho Outro produto também é da Neutrodina Eu tenho usado esse produto Pra ajudar nessas manchinhas que ficam de acne, sabe? E eu tinha bastante aqui Eu ainda tenho Não clareou tudo Porque como eu estava fazendo tratamento Eu não podia usar mais nada Além do creme que eu estava usando Que era um ácido E agora eu comecei a usá-lo E eu tenho percebido que clareou bastante Essas manchinhas que ficam bem nessa região aqui de acne Ele é da Neutrodina E ele é tratamento pra quem tem acne mesmo E manchas de acne Então esse aqui Produto também Que eu passo de manhã Esse creme Já falei em outros vídeos Ele é meu queridinho Ele é da Clinique Aquele Aquele Dramatically Esse aqui da Clinique Esse o meu é em gel, tá? Ele é pra pele oleosa A minha pele não é oleosa Eu comprei errado, na verdade Mas tem dado certo Porque ele tem hidratado bastante a minha pele, tá? Esse é um outro produto Ah, eu tenho A minha dermatologista pediu pra que eu Aplicasse vitamina C no meu rosto Apesar desses produtos aqui que eu mostrei Eles contém vitamina C Só que ela queria que eu aplicasse Não era suficiente Então ela queria que eu aplicasse algo assim Que fosse complexo mesmo De vitamina C E eu mandei manipular É um sérum De silicone E complexo de vitamina C Tá? Toda vez de eu aplicar no rosto Eu agito Aplico assim Nos dedos E aplico no rosto E vou dormir Eu Falo que pode aplicar de manhã Mas eu tenho muito medo, sabe? Porque vitamina C Ela clareia um pouco a pele E eu tenho medo De usar durante o dia E as minhas manchas voltarem Então eu fico meio receosa E eu uso então à noite Antes de dormir Eu aplico E vou dormir No outro dia eu já lavo De manhã eu já lavo bem meu rosto E aplico meu protetor solar Eu aplico tanto protetor solar Como eu também tomo protetor solar São em cápsulas Eu tomo porque minha pele é muito branca Muito sensível E eu necessito de algo mais forte Então tem feito toda a diferença pra mim Eu também tenho usado muito pra lavar o rosto Esse sabonete da Neutrodina Ele é um sabonete de limpeza E ele não tem fragrância Isso que me chamou mais atenção Porque eu não gosto Principalmente sabonete líquido Essas coisas pro rosto Pro corpo tudo bem Mas pro rosto eu não gosto Que contenha muita fragrância Então esse aqui é ótimo, ideal Ele deixa a pele super macia Super sedosa E limpa muito bem a pele Ui, caiu O último produto eu deixei ele por último Porque eu tenho amado esse produto Gente, que produto é esse? Porque eu não conheci ele antes Ele é o seguinte Ele é da Elf Ele é líquido Ele tem um aplicador assim, ó De pump, de spray, né Ele contém Aloe vera, chá verde Vitamina A, vitamina C e vitamina E Pra que que ele serve? Você pode aplicar Sem você estar com maquiagem no rosto Você vai lá, aplica seu protetor solar E aplica, espirra no rosto Como se fosse uma água termal Você vai sentir ele geladinho E ele tem as propriedades dele Se você está com maquiagem Acabei de fazer a maquiagem E eu quero que o meu rosto fique Não fica parecendo que eu tô super maquiada Eu aplico ele logo após a maquiagem E espero secar E pronto Eu posso aplicar quantas vezes eu quiser durante o dia Ele deixa aquele aspecto de pele renovada Uma maquiagem feita na hora Tipo, ah, acabei de fazer a maquiagem Na verdade, eu já fiz Vamos supor, eu já fiz de manhã E eu apliquei à tarde Então ele dá aquela sensação Que eu acabei de fazer a maquiagem Isso é incrível, gente Porque às vezes eu tô na rua Minha maquiagem já está meio vencida E eu preciso de algo que seja Que dê uma Uma sensação de pele assim Sabe, não craquelada Ele evita sua pele craquelar Isso eu achei incrível Principalmente nessa área aqui Dos olhos Na região dos olhos Que é o primeiro lugar a craquelar É essa região Então ele evita que isso aconteça Isso é ótimo E ele Eu comprei na minha viagem Eu acho que eu já falei pra vocês Em outros vídeos Não sabia que ele era tão bom E ele é muito barato Eu paguei 3 dólares Desse produtinho Então quem estiver viajando Traga estoque Porque eu tenho certeza Que você vai gostar E ele Eu acredito que ele sirva Pra pele oleosa também Porque ele não deixa Nenhum aspecto de oleosidade Pelo contrário Ele devolve o brilho da pele Mas sem aquela coisa Nossa, que pele oleosa Não, gente Durante o dia Minha pele tá oleosa Eu aplico Ele dá a sensação de Sabe, de calmaria Assim na pele Pele que eu acabei de De lavar Muito bom Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Foram esses meus produtos Os produtos que eu estou usando No momento Que eu tenho gostado demais Que tem feito toda a diferença Na minha pele Então é isso Não se esqueça de clicar em gostei Aqui pra mim Aqui embaixo Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Assim você fica por dentro De todas as novidades E é o primeiro a assistir Os meus vídeos Tá bom? Beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau